Boa noite, gente. Tudo bem? Ah, ótimo. Eu vou usar isso bem depois. Então, quando nós começamos a carreira do cristianismo na cultura terrestre, nós observamos que, em perfeita harmonia com a cultura da antiguidade, a religião não era dissociada da ciência ou da filosofia. Era um tema, como o outro qualquer, dentro do leque muito diversificado de atividades, artes ou disciplinas que compunham a educação do homem antigo. Então, o sujeito da antiguidade, como o próprio Jesus, como Paulo, como Lucas, principalmente o grupo, dentro do grupo apostólico, o grupo dos gregos ou dos romanos, ou pelo menos dos sujeitos helenizados e romanizados, como era o caso de Paulo, Nós sabemos que eles tinham essa formação muito ampla, muito homogênea e muito orgânica, que não permitia a separação entre ciência, religião, arte, filosofia, da forma como a gente, infelizmente, faz no mundo moderno. Essa divisão, ela começa só no final da Idade Média, porque até a metade da Idade Média, ou seja, até o ano 900, mais ou menos, ainda vigora a educação clássica grega, uma noção de paideia com o domínio das artes liberais, as sete artes liberais, o trivium e o quadrivium, e uma noção também de universidade. As universidades que foram criadas na Idade Média, elas tinham o propósito justamente de conectar todas as disciplinas, todas as ciências, todas as artes, num todo coerente e orgânico, ao contrário do que nós fazemos também, recentemente, que é a compartimentação das disciplinas, e o sujeito que estuda biologia, ele é quase completamente arrogante, ignorante, ele é quase completamente ignorante das leis, por exemplo, da astrofísica, enquanto que o sujeito que estuda física, ele muito pouco ou nada sabe sobre endocrinologia, e o sujeito que se especializa em comunicação, quase nada sabe sobre filosofia, sobre metafísica, sobre ética. E antigamente, até a metade da Idade Média, durante milhares de anos da cultura humana, entendeu, a meu ver, muito corretamente, que as disciplinas, elas não podiam ser brutalmente fragmentadas, porque a fragmentação total produz, sim, melhores especialistas, que é mais rápido e mais fácil você estudar só medicina, ou só jurisprudência, ou só historiografia, ou dramaturgia, alguma coisa assim, do que estudar tudo ao mesmo tempo, estudar tudo junto. E nós consideramos o suficiente o ensino médio, o ginásio, todo o percurso, ginásio não, é um ensino agora fundamental, todo esse percurso formativo, escolar, nós julgamos que é suficiente para dar as noções gerais. Quando, na verdade, a universidade, ela deveria oferecer prioritariamente essa noção da unidade de todas as coisas, pelo menos parcialmente, e não faz isso. E, culturalmente, a separação das disciplinas teve um efeito gigantesco. A gente pode achar que não, mas a verdade é que, nas nossas mentes, na nossa imaginação, nós, ao longo dos séculos, do século XIV ou XV em diante, nós vamos, cada vez mais, separar na nossa conceituação, no nosso imaginário, na nossa sensibilidade, o que é pertinente, ou o que é do campo religioso e o que é do campo científico, o que é do campo artístico e o que é do campo das negociações monetárias, do comércio. E isso é extremamente negativo, porque, se isso agiliza e dinamiza as operações dessas disciplinas enquanto especialidades, isso também separa a gente de uma noção mais real, de uma sabedoria que os povos antigos tinham amplamente, gozavam e usufruíam dos benefícios muito ricos dessa sabedoria geral, e nós estamos cada vez mais apartados dela. Uma das consequências muito óbvias desse processo é que nós vamos ver a suposta guerra entre a religião e a ciência. Foi um mito, uma lenda acadêmica estabelecida em meados do século XIX, embora já no século XVIII, com os iluministas, nós tivéssemos já visto esboços de uma separação mais radical, mas só na França, praticamente só na França. No século XIX, isso se generaliza para todo mundo, e esse mito é extremamente bem sucedido, ele vai ser muito reproduzido em toda a sociedade, não só dentro dos laboratórios, das universidades, mas através da mídia, do jornalismo, da época, da divulgação científica, das enciclopédias, às vezes até para crianças, esse mito vai ser tão bem difundido que nós vamos entrar no século XX convictos de que, para fazer ciência, nós temos que nos afastar da religião. E, se nós quisermos ser religiosos, por outro lado, contrariamente, nós temos que nos afastar de alguma forma da lógica, do raciocínio, da crítica e de todos os padrões e virtudes que nós entendemos como associados à ciência. Então, esse mito, como vocês podem observar, é terrivelmente danoso, porque ele fragmenta a nossa alma em uma gaveta para a religião, uma gaveta para a ciência. Existe até um teólogo famoso, luterano, que chegou ao absurdo de dizer... Ele é um teólogo, tá? Especialista em exegés, em doutrina evangélico-luterano. Ele diz o seguinte, nós não podemos acreditar no rádio, na anestesia, nas tecnologias que permitem o voo do avião, a eletricidade, né? Nós não podemos ter crenças ou ter conhecimentos do mundo moderno e, ao mesmo tempo, acreditar em milagre. Acreditar que Jesus andou sobre as águas, que ele curou leprosos, ou que ele ressuscitou. Isso é dito por um sujeito que está na cabeça de uma igreja, em 1940, mais ou menos. Então, esse tipo de noção extremamente chocante acabou sendo a noção majoritária da cultura estabelecida. Talvez não de todas as pessoas, porque há, por outro lado, até pessoas que ainda têm pensamento mágico, mais apegado a noções fundamentalistas de leitura literal da Bíblia, que também é uma coisa extremamente atrasada. As pessoas, já na antiguidade, não faziam a leitura literal da Bíblia. Elas sabiam que muitas coisas eram analógicas, ou eram símbolos, metáforas, que a gente não deveria entender, como se aquilo fosse uma descrição da realidade, e as coisas tivessem acontecido exatamente da forma que está narrada ali. E nós vamos achar em origens, por exemplo, críticas muito arrojadas, muito audazes, interpretações da Bíblia muito audazes, que propõem realmente uma visão quase que simbólica de muitos ditos de Jesus, ou de muitas passagens dos evangélicos, e mais ainda do Velho Testamento. Filon, de Alexandria, um filósofo antigo também, egípcio, mas da religião judaica, ele era judeu, mas vivia no norte do Egito. E, por outro lado, por sua vez, era também helenizado, era um filósofo de cultura grega, que vivia no Egito, com as influências culturais também do Egito, mas que era judeu, por fé, sua denominação de fé era o judaísmo. Então, o sujeito mais eclético possível, no encontro literalmente da Ásia, Europa e da África, porque ele vivia na África, era um judeu, sua religião tinha sido importada da Ásia, e ele era um filósofo que escrevia em grego, e vai propor interpretações interessantíssimas de o que significam os livros de Moisés, por exemplo, o que significam os gêneros, o que simbolicamente ou filosoficamente pode significar as passagens do Velho Testamento. E, caminhando na marcha do tempo, nós vamos encontrar um grande número de autores que vão fazer críticas muito interessantes, interpretativas às escrituras, incluindo a Idade Média, que nós preconceituosamente estabelecemos no Iluminismo, já que o Iluminismo foi movimento de combate à religião instituída, criou-se também essa ideia de que a Idade Média era um momento obscuro, as pessoas eram proibidas de dizer as coisas, de defender certas ideias. Então, na verdade, a Idade Média floresceu com intensos debates, as disputatio, que eram disputas entre pessoas famosas, entre pessoas célebres, que dominavam assuntos parecidos, mas com perspectivas diferentes, são a base do que hoje são todos os colocas, todos os congressos científicos, em que você tem uma mesa, um mediador, e aí você dá voz a uma pessoa, e você, o que você acha? Aí a pessoa diz, eu acho tudo o contrário, papapá, papapá, aí, qual é a sua réplica, tréplica, e assim por diante. Então, esse método, ele foi o método mais amplamente usado para resolver questões intelectuais na Idade Média, a disputatio, as pessoas ficavam disputando ali, brigando, intelectualmente, conceitualmente, em estudos, às vezes, mais exegéticos, mais históricos, ou filosóficos, conceituais, teológicos. Até que nós chegamos na modernidade, e nós vamos observar o nascimento dos estudos histórico-críticos da Bíblia. E nesses estudos histórico-críticos, que já tinham começado lá na Antiguidade, na Idade Média, tinham se intensificado, no Renascimento, também, por causa não só da cultura grega que estava sendo resgatada. Então, havia uma comparação entre os clássicos gregos e a Bíblia. Mas havia, por outro lado, também a Reforma Protestante, com Lutero, com Calvino, com Zuílio, de um lado, que estavam realmente protestando contra o papado, rompendo com o papado, criando uma igreja não romana, e, de outro lado, uma Reforma Católica, com o Erasmo de Roterdã, que achava que a igreja, sim, estava corrompida, precisava ser reformada, mas não se deveria romper completamente com esse modelo, abandonar a igreja, dar as costas ao papado, mas se deveria se inscrever ao Papa, rogando, solicitando, que o Papa acatasse as ideias reformistas e fizesse reforma de dentro da igreja. E ele faz isso, escreve abundantemente, abundantes cartas ao Papa, solicitando que o Papa mude de ideia, que ele faça as reformas, que ele tome coragem para abrir a caixa preta dos escândalos sexuais, das simonias, das vendas de terreno no céu, de indulgências, etc, etc, etc. E a igreja começa a se reformar também internamente. Um passo um pouco mais lento, mas que vai adentrar ali o século XVII, o século XVIII e em diante, até hoje. A igreja continua tentando se reformar parcialmente. Muito bem. E Erasmo, naquele momento católico, ele questiona, por exemplo, a Virgindade de Maria. É uma das ideias, um dos fundamentos dogmáticos da doutrina católica, que Erasmo de Robertan, católico, vai questionar. Vai dizer, bom, não parece ser algo completamente fundamental para a nossa fé, nem para a nossa moral cristã. Ao mesmo tempo, é uma teoria com graves complicantes, porque você não sabe explicar como isso pode ter acontecido, e nem por que isso precisaria ter acontecido, e por que uma pessoa que é santa, ou mesmo que é o filho de Deus, sendo que ele é filho de Deus em espírito, por que ele precisaria prescindir de pai biológico. Então, ele levanta esse questionamento em 1540, mais ou menos, bastante progressista. É em 500 anos, exatamente 500 anos, que o sujeito, entre muitas outras críticas, muitas outras ideias, Rabelé, ao mesmo tempo também católico, faz críticas muito duras, Jordano Bruno, depois, que vai ser considerado, de certa forma, um herético, mas nunca formalmente abdicou da sua filiação à igreja, foi um monge, depois acabou sendo queimado vivo, torturado queimando vivo. Enfim, todo esse movimento vai culminar na leitura histórico-crítica da Bíblia, que é uma coisa que, por um lado, abre a perspectiva a todo o estudo racionalista, mesmo científico, das escrituras, e nós vamos abordar as escrituras de um ponto de vista não mais confessional ou dogmático, mas vamos questionar até que ponto os dogmas fazem ou não fazem sentido, podem ou não podem ser extraídos da própria escritura, e, por outro lado, também ele vai ajudar, mais tarde, nesse afastamento entre ciência e religião, porque quem vai fazer cada vez mais a leitura histórica ou crítica da Bíblia, quase sempre são adversários da religião, querendo empurrar para lá os elementos espirituais, os elementos transcendentes, e dizer, olha, a gente não sabe nem se Jesus existiu, se tem Jesus histórico ou não, apareceram esses evangelhos aqui, sinóticos, evangelhos gnósticos, que sugerem que talvez Jesus estivesse namorando Maria de Magdala, ou casado com Maria de Magdala, enquanto que outros sugerem que ele era uma pessoa mais comum, menos divina, então toda essa controvérsia está na boca do povo aí, quem não leu aí o Dan Brown, o Código da Vinte, Anjos e Demônios, e todo o clima conspiratório, assim, de uma novidade que não é nem um pouco nova, mas todo mundo já conhece isso há no mínimo 40, 50 anos, que é a ideia de que os evangelhos gnósticos, eles apresentariam uma visão alternativa e mais verdadeira de Jesus, quando todo mundo que estuda esse assunto sabe que é exatamente o oposto, os evangelhos gnósticos, eles não são nem um pouco confiáveis, eles são absolutamente dignos da nossa total suspeita, por quê? Porque, embora a tese conspiracionista diga que os quatro evangelistas, ou quatro grupos diferentes dos evangelhos canônicos, foram corrompidos e houve uma conspiração ali para harmonizar uns com os outros, os gnósticos, cada um deles apresenta ideias novas ou exclusivas, que não são corroboradas por nenhum outro texto. Então, o que acontece? Nós temos quatro documentos, produzidos em países diferentes, em épocas diferentes, que dizem a mesma coisa, e nós temos outros documentos que não possuem apoio de nenhum outro documento existente no mundo, e nós confiamos nesse documento que não tem apoio de nenhum outro existente, ou seja, é extremamente ilógico e irracional, não tem nenhum bom motivo para a gente acreditar que o evangelho de Tomé, ou o evangelho de Maria, possa oferecer um pouco mais de confiabilidade, credibilidade, do que aqueles quatro documentos que se firmam uns aos outros, e que foram produzidos espacial, temporalmente, com uma certa diferença, quer dizer, haja conspiração muito bem feita no ano 70 d.C., sem TV, sem telefone, as pessoas tinham que viajar até com o pé sangrando de meses de caminhada, ou de navio, e afundava o navio toda hora, para a pessoa ir em outro país e garantir que aquele texto ia ser alterado para dizer exatamente a mesma coisa que o meu texto na Itália, ou no Egito estava dizendo. Então, quer dizer, é uma conspiração extremamente forçada, uma forçação de barra tremenda. Mas, claro, para a ficção, para a literatura, tudo isso é profundamente excitante, porque nós queremos a ideia de que tem um segredo a ser revelado, alguma coisa que a gente não sabe, que a gente pode vir a saber através dessas informações alternativas. Entretanto, os próprios documentos que foram achados lá no Mar Morto, por exemplo, eles fazem algumas referências aos evangelhos canônicos, e como os documentos são antiquíssimos, são da época da morte de Paulo, um pouco depois, né, ou da época em que talvez João ainda estivesse vivo, a gente pode dizer o seguinte, bom, essas referências, elas confirmam que os textos que nós temos contrariando todas as suspeitas e todas as teses conspiratórias não foram alterados. Era daquele jeito mesmo. Todas as referências aos evangelhos que nós temos estão exatamente iguais aos textos que nós temos. Então, quer dizer, se a coisa foi alterada, ela foi alterada enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. Não foi alterada 200 anos depois, nem 500 anos depois, nem mil anos depois. Teria que ter sido alterada enquanto os apóstolos estavam vivos. E se os apóstolos estavam vivos, sabendo que há um evangelho dizendo coisas absurdas, esquisitas sobre Jesus, eles teriam se manifestado. Então, a tese, ela é historicamente muito precária de que os evangelhos alternativos possam ser mais verdadeiros do que os canônicos. mas, enfim, é literariamente muito excitante. Histórica e criticamente, não é uma tese muito forte, não é uma tese muito boa. Então, essa já é uma das coisas que a gente pode fazer em termos de um estudo científico das escrituras. A gente pode ver quais são os documentos que a gente tem. Claro, a gente vai ter que estudar grego, a gente vai ter que ler os originais, porque quase todos os documentos foram escritos originalmente em grego, e comparar se tem uma palavrinha que seja, uma letra que seja, que discrepa de um documento para o outro. E, na comparação com a datação de carbono dos papiros ou das tabuletas, seja lá do que for, a gente pode vir a saber se aquele documento tem mais ou menos anos que os outros e concluir se ele é ou não é muito confiável, como confiável ele seria. Bom, outras coisas que Spinoza, por exemplo, foi um filósofo que trabalhou muito com o método histórico crítico, disse, é o seguinte, há narrativas bíblicas, são obviamente, obviamente mitológicas. A gente, quando lê os 12 trabalhos de Hércules, e vê lá que o rei Eristeu é muito malvado, ele queria provocar, queria a serviço de era, levar Hércules à morte, ele propunha tarefas indecentes, impossíveis de cumprir e tal, ou matar um dragão de várias cabeças, que regenera instantaneamente a cabeça cortada. Qualquer pessoa, praticamente, que lia isso, mesmo na época, ela não achava que isso era uma descrição de um fato. Ela enxergava que aquilo era uma alegoria e um símbolo para representar uma tarefa impossível. Só pessoas realmente muito simples, muito ignorantes, elas contravam a história imediatamente. As pessoas, no geral, elas entendiam que aquilo era uma historinha, como a da chapeuzinha vermelha, aquilo que simbolizava alguma coisa. E os judeus, os judeus letrados, como os fariseus, eles também sabiam disso, eles também tinham total consciência de que a história de Noé, ou de Sansão, era muito forçada, muito absurda, muito contrafactual, aquilo muito provavelmente não era verdade. E quando a gente lê os padres apologistas, depois os filósofos, ali dos séculos 3, 4, 5, que nós temos abundantes textos também, uma grande quantidade de fontes desses pensadores, nós vamos ver que eles, algumas vezes sim, muitas vezes, não acreditavam numa interpretação literal dos mitos. Um outro pensador desse período, um pouquinho depois de Spinoza, chamado Haman, ele diz o seguinte, vários dos textos bíblicos, eles possuem como gênero literário a poética. Eles não são textos históricos, eles não são narrativas de fatos, e eles não são textos de profecias, no sentido assim, que Deus diz exatamente aquilo. Mas o gênero literário, a estrutura da linguagem em que a Torá foi escrita, ou que outros profetas foram escritos, além da Torá, muitas vezes, revela que aquilo tem, digamos assim, uma estrutura poética, que foi apresentada em roupagens poéticas, o que é extremamente suspeito, porque a gente, na poesia, a gente abusa de metáforas. a gente diz que, sei lá, seu sorriso tinha reluzir da lua, ou seus cabelos eram negros como a asa da graúna, a gente faz comparações, muitas analogias, abusa das metáforas, fala de coisas como se elas fossem animadas, quando na verdade são objetos inanimados, atribui características humanas, sentimentos aos animais, e todas essas coisas muito, obviamente, acontecem na Bíblia, e acontecem também em poesia, de qualquer época, inclusive do século XXI. A gente abriu um livro de poesia do século XXI, a gente acha uma enorme quantidade de figuras de linguagem que não significam que as pessoas acreditam literalmente naquilo, mas que elas acham lindo comparar uma coisa com a outra. comparar um objeto áspero com a maldade, ou comparar um objeto macio e sedoso com uma carícia, ou com a generosidade, com a doçura, enfim. Uma outra abordagem que a gente poderia usar é a psicológica, que tipo de conteúdos as escrituras nos revelam, e que talvez não sejam conteúdos religiosos. E, claro, há muitos estudos sobre isso, desde o ponto de vista psicanalítico, que há transferências ou imagens arquétipos ali envolvidos na narrativa bíblica, até estudos psicológicos de um tipo um pouco mais interessante, como, por exemplo, a ideia de William James de que é possível diagnosticar cientificamente tipos de experiências psicológicas, religiosas. Que tipos de experiências religiosas, a psicologia humana não é a religião, não é a mística, não é o espiritismo, a espiritualidade, uma ciência espiritual, mas a psicologia puramente pode diagnosticar no sujeito. Ele disse o seguinte, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é categorizar empiricamente como é que é a experiência religiosa do indivíduo. O indivíduo, ele, muito comumente, ele sofre um processo que ele mesmo chama de conversão. Eu era de um jeito, aí eu encontrei Jesus e tal, ou então eu conheci um monge, ou então eu assisti uma sessão de não sei o que lá e aquilo me emocionou. Eu não mudei na hora, eu fui ler sobre, fui conhecer o processo, fui nessa igreja, nesse templo, papapá, papapá, com o passar dos meses eu fui vendo que eu não queria ser aquela pessoa que eu era, eu queria ser um outro tipo de pessoa que era mais acorde, mais harmonizado com esses princípios. E aos poucos eu fui me tornando um outro tipo de pessoa. William James descobriu o caminho das pedras, porque isso é o processo quase que da maioria das pessoas religiosas. Tirando aquelas pessoas que herdam a religiosidade dos pais e que seguem aquilo mais ou menos sem questionar e mais ou menos sem saber por que seguem, a maioria das pessoas elas se comparam num determinado momento da sua vida com o ideal e dizem, bom, lendo esses livros ou conhecendo pessoas na prática muito boazinhas ou generosas ou corajosas, heróicas, eu sinto vergonha de quem eu sou e eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero superar meus vícios, meus defeitos ou adquirir virtudes que eu não tenho e geralmente inspirado em outras grandes figuras em textos ou da vida real, o sujeito ele consegue, ele logra transformar-se individualmente, interiormente. E aí o William Dill vai dizer o seguinte, bom, tem como a gente estabelecer uma série de regras ou uma série de padrões que acontecem quando o sujeito ele sofre essas conversões. Então tem as desse tipo e tem as daquele tipo, tem as que o sujeito ele entra numa espécie de noite escura da alma em que a alma dele se sente atemorizada ou em frangalhos ou então ameaçada por um desafio e o tempo todo teme fraquejar e voltar ao pecado ou voltar ao vício ou alguma coisa assim. Tem as experiências que elas são luminosas, positivas, alegres, saltitantes, floridas, são completamente opostas a essas experiências traumáticas, sofridas, quase que de um parto espiritual. Então ele foi lá catalogando todos os tipos de mudanças que as pessoas costumam sofrer, os tipos de experiências que as pessoas costumam sofrer. Isso seria a abordagem psicológica do fenômeno religioso. Você pode fazer essa abordagem com pessoas, me conta aí como é que foi a sua história, me conta você como é que foi a sua história. Ou você pode fazer essa abordagem sobre textos, você pode pegar o profeta Elias, ou você pode pegar Saulo, Paulo, e tentar fazer uma leitura, Maria de Magdala, tentar fazer uma leitura de como a conversão operou naquela pessoa. Santo Agostinho, São Francisco, os nossos melhores santos eram as pessoas meio ruins, as pessoas que tinham muitos problemas e que em um dado momento elas meio que surtaram e entraram numa crise profunda e só acharam como saída para essa crise uma conversão. Ou seja, literalmente, como a gente faz de carro, a gente está indo para uma direção, a gente vai para a direção oposta, a gente converte ou a gente faz um retorno completo e começa a caminhar na direção às vezes oposta da que a gente estava caminhando. Bom, a que eu mais gosto, naturalmente, seria a próxima categoria, seria uma análise filosófica das escrituras. A gente pode tentar ver se as escrituras elas exprimem algum tipo de padrão universalizável. Às vezes não é nenhuma coisa obviamente universal, mas é algo que pode ser universalizado. A gente vai ver daqui a pouquinho algumas expressões artísticas que visam retratar Maria, a mãe de Jesus. E dá para a gente fazer um estudo só das obras de arte que buscam retratar Maria, ou Jesus, ou seja lá quem for, São Pedro, que são todos muito boas, também muito interessantes, e tentar enxergar que tipo de categorias o artista queria imprimir sobre aquele rosto. o artista quando ele pinta a Maria, mãe de Jesus, vocês devem ter notado isso. É uma coisa completamente diferente de outra mulher qualquer. E quando você compara às vezes o mesmo artista, isso aqui é uma santa, sei lá, Santa Rita, e essa aqui é a Maria. Você nota que tem uma diferença difícil de explicar, mas tem uma diferença substancial. geralmente quando você bate o olho, você consegue identificar que tem uma angelitude, uma santidade, uma divindade que o artista quis imprimir e que é totalmente diferente da que ele quis dar para outra santa. Não precisa nem ser uma pessoa comum. Para outra santa ele já estabelece uma diferença significativa. E é claro, a gente pode fazer, como a gente fez no evento sábado em Juízo de Floral, um estudo da filosofia das parábolas, o que seria uma filosofia de Jesus se a gente deve considerar que Jesus não era um pensador que tinha ideias inteligentes e contextualizadas como geralmente as religiões acreditam, ele simplesmente é um walkie-talkie de Deus. Deus liga e fala o seguinte, ó, Jesus, é o seguinte, essa é a revelação, Jesus repete a revelação, ou ele tem a revelação toda escrita como um roteiro e ele só repete aquilo ao longo da vida dele conforme vai achando oportunidade, será que é isso? Ou será que Jesus era uma consciência que olhava para a situação e pensava e ficava assim, hum, o que eu vou falar agora para essa gente? Essa segunda figura me parece muito mais interessante, que mostra como que uma consciência iluminada reage aos problemas, é isso que a gente quer saber, a gente não quer saber como é que alguém lê um roteiro que ela montou antes de encarnar, ou como é que ela reproduz a voz de Deus, isso não é tão interessante, o que é interessante é como que uma pessoa que se purificou moralmente e que iluminou a sua consciência, como que ela reage a provocações, como que ela reage a irritação que as pessoas podem tentar, ou ao medo, ou a uma ameaça física, ou uma ameaça dos seus amigos, dos seus entes queridos, ou a pobreza, como que a pessoa iluminada reage, né, e se a gente entende que Jesus é um pensador, isso se torna um processo todo ele muito mais rico de ensinamento para nós, enquanto que se ele é um filho unigênito de Deus, que chegou com o texto pronto, e aí aqui ele ensaiou o texto, repetiu o texto, mas teatralmente, bom, aí eu acho que é mais interessante a gente saber alguma coisa sobre Deus que montou o roteiro do que sobre Jesus, talvez. Bom, pra gente não ficar sem a apresentaçãozinha, vamos começar quando o anjo, né, se manifesta a Maria, né, o Espírito Superior aparece pra Maria e revela a ela que ela foi escolhida para gestar, né, pra ser a mãe, pra criar, principalmente, educar o Messias, né, o Espírito esperado dos judeus para a redenção, a salvação de Israel, o texto evangélico inclusive diz do mundo, né, diz claramente isso, pra redenção, pra salvação de todos os homens, né, e aí ela responde assim, muito desassombradamente, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E mais adiante, quando ela conversa com a prima, né, ela responde assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Até rima em português, né, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. Lembra do que a gente disse um pouco antes? Isso não parece ser, né, se a gente perguntar assim, que gênero literário é isso? É uma prosa? É uma oração? É uma resposta mecânica que ela está dando para a amiga? É, amiga, realmente estou muito satisfeita, né, nossa, você não tem ideia de como eu estou feliz disso que é acontecido comigo. Engraçado que não parece ser essa a intenção da fala de Maria. Parece ser uma poesia. Será que era uma poesia que Maria está poetizando, né, ao mesmo tempo tem uma força espiritual o discurso? A gente poderia dizer o seguinte, enquanto que a estrutura é poética, será que o conteúdo não é profético? Será que não é uma inspiração espiritual? Será que Maria, que devia ter 15 anos ou 14 anos na época, será que ela falava dessa forma? Será que ela culturalmente e pelo seu grau de instrução que deveria ser muito baixo, como de uma menina pobre da época, da Palestina, será que ela falava desse jeito normalmente? Ou será que ela está falando mediunicamente para que as pessoas registrem, né? Então, tudo isso é matéria de estudo, a gente pode questionar essas coisas, a gente pode provocar o texto para que o texto diga mais do que ele está dizendo, porque teologicamente isso aqui já é muito rico, as pessoas estudam isso teologicamente há dois mil anos, elas dizem, olha, o que Maria está querendo dizer aqui? Quais são as ideias contidas no discurso? Isso já é interessante. Agora, a gente também pode provocar ainda mais o texto, tentar, poxa, será que é uma inspiração espiritual? Será que Maria está mediunizada e isso aqui é psicofonia? Será que o gênero é realmente o gênero mais poético e isso é uma espécie de hino que os Espíritos superiores estão declamando através da boca de Maria? Ou que ela está lembrando? Ela poderia ter ouvido isso, memorizado esse hino antes de encarnar e está se dando de memória. Só algumas curiosidades para a gente pensar. Continuando, então, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Olha só, os corações pensam. Os judeus, eles têm um lugar muito alto para o coração na sua antropologia, na sua compreensão do que é o ser humano e os judeus, muito comumente, eles se referem à alma como tendo mãos, pés, língua e a alma está nas mãos, nos pés e nas línguas, nos olhos, tanto quanto está dentro do coração, no cérebro, na consciência. Eles têm uma visão até bastante material da alma. A alma é o quê? É a vontade de agir, de chegar, fazer alguma coisa, pegar um objeto, trabalhar, reagir numa luta, andar, chegar, abraçar, correr, fugir. Tudo isso é a alma que faz. Então, os judeus usavam muito essas expressões. A alma tem pés, tem coração, tem língua, tem olhos, tem ouvidos. É claro que são metáforas materiais para a gente falar da alma, mas também tem a sua razão de ser. Depois dos tronos, os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Quer dizer, se Maria disse isso, isso foi meio arrogante, né? Basicamente, ela está dizendo, isso aqui que está acontecendo, minha amiga, isso aqui é do nível de Abraão, é do nível que aconteceu com Abraão na criação do povo judeu. É uma coisa muito grande. é uma coisa divina, é uma coisa que vai mudar para sempre a história da humanidade. Então, vamos para a análise das pinturas. Filósofo, muito dos mais importantes, que criou a noção de história, chamado Hegel, ele diz o seguinte, nós achamos três tipos de rosto em Maria. Quando a gente analisa, assim, umas 500, pinturas diferentes, a gente vai observar o seguinte, existe a Maria, mãe, está feliz por ter tido um filho, o filho é especial, claro, mas a imagem que a gente vai encontrar muitas vezes é de uma alegria natural, de uma alegria maternal, de uma carícia, de um amor, de uma ternura que nós identificamos como humana. Em algumas outras expressões, o artista, e aqui é muito importante que as pessoas estejam olhando para cima, a gente pode observar que em centenas de representações religiosas, de várias religiões diferentes, quando o artista quer insinuar algum fenômeno espiritual, algum fenômeno místico, transcendente, ele faz duas coisas, principalmente, a pessoa olhando para cima, ou com o olhar perdido muito ao longe, uma expressão de fascinação, de assombro, e a luz, a luminosidade diferente batendo no rosto da pessoa, que são formas, claro, materiais, o que é espiritual não tem como ir para a terra, mas materialmente é uma tentativa de você jogar para a figura de um rosto, de uma tela, um sentido transcendente, místico, ou de um fenômeno espiritual, de que alguma coisa diferente está acontecendo ali. Bom, esse artista é uma seleção minha, vocês podem discordar, mas esse artista na minha opinião foi bastante feliz em captar um tipo de rosto que está não só olhando para cima, ele não está só voltado para cima, mas ele tem uma expressão realmente espiritual, conseguiu mostrar que Maria não é só uma mãe amorosa, não está só feliz por ter tido um filho, como todo mundo fica feliz por ter um filho, ou a maioria das pessoas pelo menos. Bom, ela também está deslumbrada em um tipo de fascinação de deslumbramento espiritual. A outra fase da vida de Maria é a fase do sofrimento, passadas, aquelas experiências felizes da infância, talvez da adolescência de Jesus, a gente não tem muito relato sobre isso, tirando o Lucas que nos ajudou um pouquinho e os outros evangelistas não nos ajudaram muito, mas passar dessa fase Maria vai encontrar dificuldades durante o ministério mesmo de Jesus. Muitas vezes Jesus vai dar que eles chegam para lá, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, e ele vai também estar muito ausente ou muito distante e por uma série de razões vai trazer preocupações para a sua mãe, para o resto dos seus familiares e amigos provavelmente também, até que finalmente nos momentos finais trágicos do sofrimento, tortura e morte, ele vai produzir sobre a sua mãe o sofrimento, a dor. Mas aqui ainda nós temos expressões artísticas de uma dor mais material e nós vamos encontrar expressões artísticas de uma dor mais espiritual também. Notem de novo os detalhes, olhar para cima, luminosidade, sugerindo um evento espiritual e aqui nós temos um tipo de sofrimento já diferente do sofrimento que a gente consegue enxergar na estátua do quadro anterior, porque é um sofrimento mais digno, é um sofrimento sem desespero. A imagem anterior, ela talvez sugira melhor para nós o desespero natural da mãe diante da morte do filho, enquanto que a outra imagem ela sugere uma tristeza mais estou com um pouco de medo da palavra, uma tristeza superior, digamos assim, é como se o espírito estivesse um pouco acima da mera tristeza da morte como o espírito normal geralmente está envolvido. Por fim, uma coisa que é muito comum nas imagens é a visão da Maria Beatífica ou da Maria Santíssima a ideia de uma Maria que já morreu e o seu espírito foi alçado ao céu ao reino de Deus e ela é cercada de anjos de querubins principalmente o espírito santo geralmente está presente também e ela tem uma expressão vocês me desculpem que a imagem ficou muito distante eu não achei que ia ficar tão longe mas quando a gente aproxima mais da imagem e muitas imagens vocês vão achar isso existe um discretíssimo sorriso de Mona Lisa na expressão de Marisa de Maria mas não é aquele sorriso exatamente igual da Mona Lisa que é quase malicioso e que você não sabe direito o que quer dizer o sorriso que geralmente o artista religioso quer transmitir é o sorriso beatífico da bem-aventurança e é muito difícil até exprimir mas é um tipo de satisfação espiritual de alegria espiritual aqui é uma outra imagem em que você tem uma aproximação muito grande e você vê que o artista ele tentou sem aquele recurso apelativo da pessoa olhando pra cima ele tentou fazer uma imagem que nos encara e que ao mesmo tempo transmite uma espécie de divindade de angelitude ou de superioridade espiritual superioridade moral de novo com um discretíssimo sorriso que tenta exprimir algum tipo de estado bem-aventurado por fim tem essas expressões que a gente chamaria já ao contrário de quase todas as outras anteriores tirando talvez a primeira que são expressões mais romantizadas idealizadas porque elas querem justamente retratar a Maria como uma santa como uma figura angelical e perfeita nós temos alguns quadros que a gente chama de realistas em que a ideia não é retratar a perfeição absoluta de Maria ou a angelitude de Maria e sim retratar um quadro mais real de uma pessoa com uma experiência espiritual mas que ainda claramente evoca para nós o sentido de ser uma pessoa de não ser um anjo e aqui nós temos uma Maria que já não tem aquela nem aquela beleza deslumbrante e nem aquela figura de quase de um êxtase religioso mas ainda está olhando para cima ainda tem a expressão de fascinação ao mesmo tempo que conserva traços mais humanos mais normais mais naturais então quer dizer olha a riqueza de interpretação que a gente pode lançar só sobre as imagens que as pessoas fazem agora vamos para os textos né e se a gente tiver mais quatro horinhas a gente vai falar alguma coisa sobre que tipo de maneiras a gente poderia lançar lançar a mão para interpretar variados textos ou das próprias escrituras ou depois das escrituras textos ora mais teológicos ora mais históricos ora mais jurídicos porque os pais da igreja também usaram a bíblia para fundamentar o direito moderno os direitos humanos hoje são impensáveis sem dez mandamentos sem sermão da montanha a ideia de que todo e qualquer ser humano é digno e merece respeito é uma ideia pura e estritamente cristã que geralmente no passado quando essa ideia chegou aos mais variados países inclusive países civilizados com cidades de um milhão de habitantes como na China no Japão as pessoas ficavam em choque com a ideia de que todos os seres humanos tem o mesmo valor geralmente os nativos desses países reagiam dizendo assim é forçou um pouco a barra o plebeu não pode ter o mesmo valor do nobre claro que não inclusive aos olhos de Deus se Deus fez um rico e outro pobre isso tem um motivo de ser tem uma razão de ser então o cristianismo especificamente e em parte bem menos o judaísmo são profundamente responsáveis pela noção moderna que a gente tem de direitos de seres humanos você não tem esse direito que você é um cidadão alemão brasileiro ou sul-africano ou chinês você deveria gozar desse direito por ser uma pessoa ou por ser um ser humano o mesmo argumento foi usado para combater a escravidão no começo da ascensão do cristianismo da proliferação do cristianismo na Roma Antiga e foi usado durante a colonização das Américas por exemplo os jesuítas vinham e tentavam dizer olha esses índios e os escravos africanos são pessoas são seres humanos a gente não pode fazer essas coisas com eles e naturalmente os interesses comerciais e tal faziam tudo a nobreza combatesse essa noção radical de liberdade da pessoa humana dignidade da pessoa humana que não depende do sujeito de ser um portador de um título de cidadania de nacionalidade ou de ser branco ou de ser propriamente cristão inclusive nem ser cristão mas que sendo um produto de Deus sendo filho de Deus o ser humano ele tem a dignidade intrínseca da sua própria humanidade isso foi discutido por Agostinho em 400 depois de Cristo tá 1600 anos atrás um pouquinho menos do que isso Santo Agostinho vai dizer o seguinte uma passagem bem emocionante assim né que eu dificilmente me lembro sem eu mesmo ficar em choque apesar de eu já ter citado e relido essa passagem centenas de vezes Agostinho vai dizer o seguinte tudo aquilo que você considera desprezível enojante tudo aquilo que você olha e diz assim isso não merecia nem existir né ainda mais agora nas eleições né a gente olha pra determinadas pessoas determinados grupos e diz esse tipo de gente nem deveria existir né se eu fosse Deus teria feito as coisas bem melhores porque essas pessoas não existiriam né e tudo aquilo que a gente olha e diz isso não deveria existir isso é desprezível é detestável é enojante Deus amou ele não apenas permitiu que existisse ele fez como um seu filho e amou essa criatura na sua concepção isso é profundamente humilhante porque na verdade nós insistimos né nós negamos psicologicamente a ideia da paternidade universal de Deus que a ideia mais óbvia de todo o evangelho é de que Deus é pai de todos afinal de contas não é pai da metade ou não é pai dos cristãos ou não é pai dos ocidentais ou não é pai dos que votam na esquerda ou na direita né mas nós psicologicamente não conseguimos aceitar isso nós não temos estrutura suficiente de bondade de superioridade de grandeza moral pra olhar pras pessoas de quem nós não gostamos pras pessoas que não gostam da gente e enxergar nessa pessoa o filho de Deus mais do que o filho de Deus um filho amado por Deus que foi desejado da forma como é e que claro tem defeitos provavelmente Deus desejou os defeitos mas está ainda em processo está ainda em cultivo para que os defeitos feneçam e as virtudes floresçam mas nós também né nós também temos vícios e defeitos que precisam decair diminuir pra que as virtudes cresçam e isso aqui já foi com o tempo então quer dizer essa seria a parte assim mais importante mesmo a ideia de que existe uma filosofia implícita nos evangelhos Jesus tem uma filosofia apresenta uma filosofia e a gente pode ler também como pensador por exemplo a grande discussão sobre o livre-arbítrio que é uma discussão que pega até hoje desde da época de Platão até hoje nós avançamos muito pouco na discussão de se o ser humano tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio então nós temos hoje cientistas e filósofos modernos que dizem o seguinte o ser humano não tem livre-arbítrio nenhum zero 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 o ser humano ele é biologicamente condicionado pelas leis de preservação e sobrevivência da espécie e de si mesmo da sua integridade física e ele tem também condicionamentos neuroquímicos eletroneurais aquela descarga elétrica neural que faz com que ele faça exatamente isso isso e isso aí você acha que está escolhendo quando na verdade a arquitetura neural e o tipo de hormônio que você tem no corpo naquele momento todas as neuroenzimas que você tem mais ou menos na quantidade certa cada miligrama vai fazer com que você escolha no café da manhã comer torrada ao invés de comer fruta e nada do que você faça vai alterar isso porque já está definido na arquitetura cerebral que você vai fazer essa escolha que você vai escolher isso da jornalismo e não engenharia e etc até o fim da sua vida você nunca escolhe nada então há pessoas hoje em dia que estão nisso que nós temos zero de livre-arbítrio é uma crença chocante de cientistas professores em hardware e tal e por outro lado nós temos pessoas que são libertarianistas que acreditam 100% no libertismo tudo que o ser humano faz é fruto de uma escolha o ser humano ele é indeterminado a mente dele é indeterminada o corpo sugere por exemplo a fome ou então um condicionamento da pessoa é brasileira então ela está acostumada a comer banana a pessoa que é finlandesa ela não está acostumada a comer banana porque lá não dá e é caro chega importado caro então a pessoa naturalmente o instinto primário dela não é de comer banana é de comer maçã e o nosso que moramos no país que tem oferta de bananas temos já um condicionamento maior e tal então claro apesar de existir esse condicionamento os libertarianistas vão dizer você sempre escolhe porque você pode inclusive pagar um preço maior para comer uma açúcar importada a gente no natal a gente escolhe fazer o sacrifício e comer as nozes as castanhas todas o peru uma série de coisas que a gente comumente não vai comer porque nós fazemos questão nós achamos que vale a pena superar condicionamentos aquelas pessoas que sempre reclamam no final do ano da pasta na farofa no arroz tem esse grande drama brasileiro essa grande controvérsia também quase tão forte quanto a das eleições a controvérsia sobre as passas e bom apesar de ter essa controvérsia toda as pessoas vão lá e colocam as vovós todas elas inserem as passas em todos os pratos natalinos desde a maionese passando pela farofa até o arroz recheia o frango também operou com a pasta porque é um dever moral é uma obrigação faz parte dos princípios que regem a nossa existência que a gente tem que seguir e é uma escolha que a gente faz poderia não ter tantas controvérsias tanta briga em família evitando as passas mas a gente acha que os nossos princípios em alguns casos são mais importantes que os nossos condicionamentos do conforto do bem estar de evitar as discussões há sujeitos tão extraordinários que quando você coloca para eles a seguinte questão abandone essas ideias aí só mudar de ideia ou você vai morrer e eles dizem então tá então me mata há milhares de pessoas assim na história da humanidade milhares de mártires de santos de pessoas que se sacrificaram foram torturadas por todos mil governos autoritários diferentes há pessoas como o Jordano Bruno foram torturadas por um ano um ano sendo torturado com coisa que até descrever é uma coisa que abaixa o nível do ambiente né tortura pesadíssima mesmo de quebrar os ossos de arrancar pedaços do corpo e tal e os bispos choravam durante a tortura implorando para ele pedir desculpas eu não aguento mais te torturar todo mundo aqui tá sofrendo com a tortura por favor Jordano peça desculpas diga que você cometeu um pequeno engano um pequeno equívoco e você vai embora a gente abre a cela e você pode sair pede desculpas assim nesse papel aqui dizendo que você pode ter se equivocado um pouquinho ele falou não posso fazer isso mas por que você está sendo torturado não posso porque é mentira existe pessoa desse nível né gente é muito importante a gente lembrar que na história da humanidade existiram Sócrates né Jesus uma série muito grande de pessoas foram capazes de fazer qualquer coisa contra todas as leis evolutivas de preservação do conforto do bem estar físico de preservação da espécie para fazer o que era certo além de qualquer tipo de negociação de fraquejo de acovardamento que o seu corpo ou que um tipo de interesse egoístico poderia sugerir bom era isso né gente desculpem talvez se a coisa ficou muito embolada assim são muitos termos ao mesmo tempo mas a ideia do estudo de hoje resumindo era o seguinte era uma visão crítico histórica científica das escrituras mostrando pra gente que a gente pode enxergar de dúzias de ângulos diferentes a partir de disciplinas muito diferentes aquelas histórias que muitas vezes a gente está viciado a enxergar só do ponto de vista religioso só de um ponto de vista espiritual não obviamente que seja um mau ponto de vista né mas a ideia de que a gente precisa separar a religião pra um cantinho ou pra uma gaveta e que naquela gaveta ali não se discute né religião política e futebol não se discute isso está totalmente errado a gente discute tudo a gente discute tudo aquilo que a gente leva a sério tudo aquilo que a gente quer fazer bem feito religião acima de tudo é uma coisa que a gente deveria criticar e discutir abertamente saudavelmente muito obrigado muito boa noite tá então é esse